Olha essa história, um rapaz de 20 anos furtou uma ambulância do SAMU. O que é o SAMU, Gotino? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, importante em todo o Brasil. Esse cara viu a ambulância do SAMU parada, com a chave no contato, pegou a ambulância, ligou e falou Ah, vou pra casa, tô sem dinheiro pro táxi, tô sem dinheiro pro carro de aplicativo. Depois eu aviso, o pessoal pega lá. E ele pegou, subiu na ambulância e foi embora. O problema é que ele não sabia dirigir direito. Olha o que ele fez com a ambulância. Ele capotou na ribanceira com a ambulância. A ambulância tá toda destruída. Essa não volta mais. Ó, destruiu coluna, destruiu a base dela aqui, ó. Isso aqui não é destruição total? É PT, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha como é que ficou o carro. Atenção que ele vai falar, viu? Ele capotou, ficou ferido, foi preso e ainda deu entrevista. Roda a reportagem, vamos ver. O motorista se envolveu em um acidente. A ambulância que ele furtou tombou em uma das margens da BR-392, próximo do parque da Fena Doce, em Pelotas. O veículo desceu um barranco e ficou destruído. Um guincho foi acionado e precisou issar a ambulância. O jovem foi preso pela polícia quando tentava fugir. Ele ficou ferido, mas sem gravidade. Neste áudio, ele tenta justificar o que fez. O furto ocorreu por volta das sete e meia da manhã. Foi nesse horário que o jovem foi até o pátio onde funciona o SAMU, entrou na ambulância, percebeu que a chave estava na ignição e saiu tranquilamente. A polícia rodoviária federal informou depois que ele estava bastante alterado, que não tem carteira de motorista e que admitiu ter bebido antes de dirigir. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, direção perigosa, por estar dirigindo sem a carteira e também pelo furto. Depois de preso, o jovem disse ter se arrependido do que fez. O carro tem seguro, essa é a boa notícia. Demora um mês, quer dizer, vão ter que pegar uma outra ambulância emprestada, improvisar. Vai fazer falta. Agora, o que me chama a atenção é a irresponsabilidade. E não dá nada. O Brasil tem leis muito brandas. Tem que estar estabelecido. Você fez mal ao público, você tem que pagar. Quanto que é a franquia desse seguro aí? Três mil reais? Vai ter que pagar. Quatro mil reais? Tem que pagar. O problema é que ele vai lá agora, alega a pobreza, alega que não tem condições e não dá nada. Por isso que eles pegam. Não é a primeira vez que a gente mostra alguém que pega a ambulância para dar uma volta. Outro dia a gente pegou uma mulher que não conseguiu pegar o Uber, pegar o táxi, pegou uma ambulância pequena e foi para casa, largou ela lá. Só que é assim, não tem dinheiro para pagar. Não é só a franquia, não. Pagar todo o estrago inteiro, o preço todo. Vai para a cadeia. É bom dia. Obrigado.